Eu sou MC, sem sorriso, desnecessário, profissional, ainda papo reto Qual foi? Tá me olhando com essa cara, por quê? Nunca vi o preto de perto Cabelo na régua, atrasado, bolso lotado de grana, eu sou MC Tem uma coisa pra falar, fala logo e para de me medir Antes que eu disse... Salve, salve, eu sou o Poesia da Dini MC Pega o botão do bagulho, manda ele aqui pra troca MC Kevin O som do Kevin com o Hariel, caralho MC Kevin e MC Hariel Coração na geladeira 2 Só no canal do Kevin, da hora Isso aí é louco, essa maneira é uma da hora Tipo, fala, esse maneira é bom Esquece Vários anos se passou E o coração dela perante o clima quente congelou Desce baile funk que ela acostumou Com a vida de rasante que o sopo ensinou Mandou o príncipe cantado pra história triste Saiu dessa ilusão que príncipe não existe Deixou de acreditar no futuro perfeito Começou a viver a vida do seu jeque aí Bota o coração na geladeira E a piceirinha do camarote, eu não vi Tá apaixonada por si mesma Caso com a garrafa de sirauke Bota o coração na geladeira E a piceirinha do camarote, eu não vi Tá apaixonada por si mesma Caso com a garrafa de sirauke E o baile flui na sequência que a vida segue Quanto mais ela aprende, mais a inocência perde Você vê no olhar Dá pra anotar no andar Na malandragem da vida Ela pode se adaptar Toda perfumada com o novo derreira Entre o corte da espada e o sorriso da gueixa Sorriso se destaca, seu amor no freezer Virou protagonista do seu próprio clipe E aí? Bota o coração na geladeira E a piceirinha do camarote, eu não vi Tá apaixonada por si mesma Caso com a garrafa de sirauke Bota o coração na geladeira E a piceirinha do camarote, eu não vi Tá apaixonada por si mesma Caso com a garrafa de sirauke E o menino ainda encanta a quebrada E o menino ainda encanta a quebrada E o menino ainda encanta A indica tá quebrada A indica tá quebrada A indica tá quebrada Menino ainda encanta a quebrada A indica tá quebrada E me sequer eternamente No coração das quebradas A indica tá quebrada Eternamente é me sequer E de hoje na produção Eternamente é me sequer É o Ariel Star, Dar, Dar, Dar É o Kevin na função Achei foda o bagulho, tá ligado? Caralho, te falo Só tinha uma parte do Kevin Que era a parte do refrão O Ariel faz o resto do som inteiro E no final do som ainda dá um salve no Kevin Tá ligado? Ainda faz uma homenagem Porra, mó foda Kevin era foda, mano Você é louco O Ariel é foda Cara, esses dois mandam de rio junto pra caralho Cara, é fita Esse é louco, o som ficou foda O som ficou foda Não sei nem o nosso, o maçomzão Caralho, o maçomzão E o problema da hora, o universo do Harry Elson Tá maluco Sabe pouco Te falo Caralho, muito bom Lirik ficou da hora também Caralho, que arte pesada Igual o Zip Essa arte ficou pesada E a camiseta também Que aí tem a foto dele na camiseta, tá ligado? Muito bolado O menino que cantou é quebrado Tá porreto Instrumental foda Lirik foda Som foda Muito bolado Máximo respeito É esse, mano, ele faz falta Te falo Rapaziada Vejam só uma vez o que vocês acharam Tamo junto misturado Com a criança Comenta brava pra nós dar atenção E tá ligado que é nóis Tê